Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 E aí O zumo do gigante trinzeiro Perumam, 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 perumam Essa é uma fiesta O zumo do gigante trinzeiro É uma fiesta É uma fiesta A barra, 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 barra Barra, barra, barra Morire Morire Uma fiesta Assim, assim Ui Opa A barra, barra, barra Arriba, assim, assim Sonando essa palma Isso Que lindo, meu nariz Toma a disfruta de gente Onde está o caballero que baila con a Mujer Noche Hermosa de la Noche? Agángale a barra E dê uma fiesta A ver que le dê uma fiesta Lada, amiga Dê uma fiesta Lada, amiga Dê uma fiesta Assim, assim, assim Dê uma fiesta Onde está o caballero? Onde está o caballero? Onde está o caballero? Onde está o caballero? Vamos regalando com alegria de gente Vem com a Cora de Alenque Con mais éxito para vocês O grande Proficial Para que o baile e o disfrute Dígalo! Eu quero que ela se espalhe com o partido Aunque derrota todo o coração Onde está o caballero? 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 Camila! Colabado arriba, colabado arriba que suele esa mano 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Onde están los que están contentos? Mujeres bulliciosas Balones un chiflido Oiga, que tremendo sabor Que bonito como lo bailan, como lo gozan Como lo comparten todos ustedes Esta noche espectacular, noche de alegría, de dulce, de color, de diversión Queremos que todos ustedes se sientan contentos Se sientan animados Y así que nosotros continuamos con los éxitos Más temas para que ustedes sigan bailando Y sigan disfrutando Vamos a ver los que están contentos aparteando el piso Que suene pam 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 Eso que bonito! Pues estamos bailando! Solamente los alegres me van a sonar la palma arriba eh Los que no están cansados, aquel que no me levanta la palma arriba Porque está cansado, está burrido Y se quiere ir para su casa eh Solame la palma arriba Solame la palma arriba Los alegres sonando esa palma Los alegres sonando esa palma Los alegres sonando esa palma Así, así, así lo bailan paján Así, así, así lo bailan paján Eso que bonito, que bonito, lindo eh Baje en la mano, quiero que se me canse No quiero que se me glomere la gente Ok, bailando bonito, chévere En esta noche espectacular Viene más del plan tropical que lo te dice Por favor, así Vamos a bailarlo Bien bonito, bien bonito Que, que Música Música É com o meu cabalho Viva a minha vida na casita Me levanta o coração Essa banda quer abrir